Estou com um quilo e meio de machixe e vou transformar agora em um doce. Aqui ele está do jeito que ele veio da lavoura. Agora vamos lavar ele, em seguida tirar um pouquinho desses espinhos que contém nesta fruta e depois vamos levar a panela de pressão somente com água, a princípio até dar a pressão para depois fazer o doce. O machixe já está limpo, saiu bastante sujeira, provavelmente ele foi colhido em um período de chuva. Aqui já está de molho, já está limpo, já passei a faca lateralmente, tirando aquela parte dos espinhos que ele tem por fora. Já cortei dos dois lados. Então agora vamos tirar ele dessa água, já passou pela segunda água. E agora vamos passar para uma outra vasilha. Aqui temos a quantidade do machixe a ser transformado em doce. Agora vou levar a panela de pressão por alguns instantes até movimentar a sua válvula, depois eu vou desligar. Bom, aqui está toda aquela quantidade de machixe que coube nessa panela de pressão. Agora vou adicionar a água. Para fazer o primeiro movimento de ação no fogo. Que vai ser agora até a válvula ficar em movimento. E aí eu vou estar desligando. Após 10 minutos, a válvula começou a entrar em funcionamento e eu estou desligando. Vamos esperar um pouquinho agora para essa tampa sair automaticamente. Assim, ele vai fazendo um trabalho de aquecimento melhor dentro dos próprios frutos que estão aí para fazer o doce. Para que essa tampa sair automaticamente, estaremos depois entrando com os outros ingredientes para fazer o doce. Bom, automaticamente já saiu a tampa, está os machixes e agora a gente vai para o processo com o açúcar. Bom, já retirei a tampa, dá para ver agora que ele está bem molinho, já em condições de fazer o doce. Vou utilizar a mesma panela para fazer o doce. Agora vou colocar uma canela, açúcar, uma meia mais ou menos com esta vasilha, que é o suficiente. E agora vou levar ao fogo. Mais uns 10 minutos, com o açúcar, a água que tinha contido no próprio machixe, já foi liberada. Mas o açúcar agora chegou o momento para desligar. É só esfriar e já está pronto para comer este doce de machixe. E aqui está o doce pronto. Vamos ao teste do doce de machixe. Com certeza deve ter ficado bom. Aconselho a fazer, ficou muito bom, muito delicioso. Um abraço a todos. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí